O Escolta é doce e vamos embora, mentira, você vai ver, e daqui a pouco a gente vai fazer também alta floreia, vai dentro, aí pode. E daqui a pouquinho a gente vai passar as coisas que estão em alta, a Lina Milano, Maria Carta e Parapai, está na polêmica, galera. O Escolta é doce e 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 doce. E aí E aí O Escolta é doce e doce e doce e doce, é. Obrigado.